Já te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Eu sou um barone, é pra dançar No padequina eu vou de dojirã Vou jogar bola de Ferrari de manhã Pra academia de Reinlux vou malhar Ou de camaro amarelo pra gente namorar Saião Novaes, é meu cliente Munhoz e Mariano também já comprou pra gente E a Fiorino que faz sucesso na balada Bem de presente o Gabriel Gava tá pegando a mulherada Já te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Já te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Arrocha, arrocha, arrocha No padequina eu vou de dojirã Vou jogar bola de Ferrari de manhã Pra academia de Reinlux vou malhar Ou de camaro amarelo pra gente namorar Saião Novaes, é meu cliente Munhoz e Mariano também já comprou com a gente E a Fiorino que faz sucesso na balada Bem de presente o Gabriel Gava tá pegando a mulherada Já te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Te falei que eu sou o cara, tô chegando, tô na área Eu sou o dono da concessionária Oh, simbola, arrocha Vem com a da São Barone Simbola, simbola Oh